Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre questões globais do Brasil, do mercado agropecuário de forma geral. E eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA. E hoje a gente tem a honra de ter a presença do Alexandre Mendonça de Barros. Ele que é produtor rural, engenheiro agrônomo e analista de mercado, especialista em todos os assuntos aí de economia e de agro de forma geral. É um prazer, uma satisfação tê-lo com a gente. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Natália. É um prazer meu de estar aqui com você. É uma satisfação muito grande. Eu queria que você começasse falando um pouco da sua visão sobre como tem sido o agro em 2024, como tem sido 2024 para o agro, na verdade. Um ano de muita volatilidade, né, Natália? Bastante complexo, né? Eu acho que se você olha para o que está acontecendo no mundo, nós estamos, num certo sentido, consolidando um ajuste de preços em praticamente todas as grandes cadeias, mas com destaque para os grãos, né? O que a gente viu desde o começo da pandemia é que os preços agrícolas sofreram uma explosão, né? Principalmente de grãos. Toda vez que o grão sobe muito, ele puxa o preço dos insumos, empurra o preço da proteína animal. E a gente viu esse ciclo perdurar aí por uns dois, três anos e que foi uma fase de rentabilidades relativamente altas, né? O produtor brasileiro foi muito bem remunerado em boa parte das cadeias e respondeu com um aumento de produção muito significativo, né? Nós somos hoje disparados os maiores produtores de soja do mundo, tem que somar a área dos Estados Unidos e da Argentina para a da área brasileira. Expandimos a produção quase, sei lá, 9 milhões de hectares em três anos de soja. Expandimos a produção de milho safrinha de uma maneira muito significativa. E não só nós, né? No resto do mundo também, todos os agricultores estavam vendo o mesmo tipo de ciclo de preços, os mesmos tipos de estímulo, investem mais em tecnologia. A consequência prática é que os preços cederam, né? Por esse ciclo de oferta. Claro, a gente pode discutir outras culturas, café, laranja, tem coisas diferentes, mas no geral a gente viu mais ou menos uma acomodação. E passado, assim, as paralisações da pandemia, obviamente os setores de insumos agrícolas também investiram muito para expandir a oferta porque os preços estavam muito bons. E a gente viu uma fortíssima acomodação também nos custos de produção. De tal sorte que você faz um cenário, né? A gente veio aqui para a Sené para discutir um pouco quais são os cenários para o ano que vem. A gente vê que as margens históricas não estão ruins, não estão fora da história. Os custos caíram muito, né? O problema é que a gente carrega esse ano um investimento muito pesado, né? E esse investimento tem que ser pago e hoje eu vou ter até uma margem olhada para frente, mas a minha geração de caixa é menor, né? Então a gente vê uma situação, Notária, que é tensa, né? E aí soma isso, perdas de produtividade que a gente viu no Mato Grosso, que nunca acontece. E agora no Rio Grande do Sul estamos vendo perdas também, infelizmente menores do que poderiam ter sido se as chuvas tivessem chegado mais cedo. É claro que é uma tragédia, um desastre muito grande, etc. Mas, bem ou mal, já tinha sido colhida a safra. No caso da safra de soja no Mato Grosso, a gente viu uma volatilha não só no Mato Grosso, mas em várias regiões do Cerrado. Então, é um ano tenso, né? De uma reprecificação das principais cadeias e, ao mesmo tempo, de uma mudança muito significativa. Alguns fatores que estão contribuindo para ele continuar sendo um ano tenso, né? Como você bem citou, essa questão do Rio Grande do Sul. Exato. E tem desafios como o clima. No final, você comentou sobre como foi a safra o ano passado e depois da pandemia. No fim do ano passado, várias regiões estavam enfrentando desafio com a questão de clima, né? De El Ninho. Começaram a sair as estimativas e aí mais tímidas em relação à produção de grãos, exatamente por conta do decréscimo dos preços. E aí o produtor estão colocando um pé no freio. Muita dúvida ainda sobre se haveria um interesse do produtor em voltar a plantar milho na segunda safra. Mas, enfim, a gente teve esses problemas climáticos que você citou e agora, em 2024, essa outra questão climática não esperada, né? Não prevista, pelo menos para a questão dos efeitos de El Ninho ou de um Laninha que se espera para o segundo semestre. Então, como se fosse uma surpresa mesmo e afetando a safra de grãos no estado, também as atividades de pecuária. Mas agora começa a ficar, parece um pouco mais claro, já estamos praticamente no meio do ano, como que pode se desenhar aí a próxima safra, inclusive. E aí eu queria que você pontuasse quais fatores você tem observado e que tem influenciado e podem dar um direcionamento para o que deva vir a ser a safra. Legal, Natália. Eu acho assim, agora a gente, quando a gente olha para a análise global, né, das principais comuns, para os grãos, a gente vai meio saindo de cena no mundo, né? Porque, bem ou mal, já meio que define o que é o tamanho da safra brasileira, Argentina, América do Sul vai deixando de ser relevante e cresce em relevância o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Porque mais ou menos se define. A gente teve uma volatilidade recentemente, que é a preocupação qual o tamanho da perda do Rio Grande do Sul diante dessas chuvas enormes e tal. Eu acho que já, assim, ninguém sabe exatamente, mas a percepção é que não é uma perda tão gigante quanto as chuvas sugeririam. Primeiro porque já tinha sido colhido, né, um pedaço razoável da soja, do milho, do arroz. Depois que, nas últimas semanas, bem ou mal, a colheita avançou, a gente não sabe direito quanto se perdeu de safra armazenada, etc. Estamos levantando, a Conab está fazendo um trabalho de levantamento. Mas a minha impressão é que, assim, é algo razoável, tipo 2 milhões e pouco de soja, talvez aí uns 200, 200 mil toneladas de arroz, talvez uns 400 mil toneladas de milho ou um pouco mais. Mas isso, do ponto de vista global, não é um divisor de águas de formação de preços. Então, a soja chegou a subir, depois cedeu, né, eu acho que já está precificado o que aconteceu com a safra brasileira. No caso agora, o olhar americano, por enquanto, está indo muito bem, obrigado. A gente teve ali umas três semanas que o plantio atrasou um pouquinho, perdeu tração, na verdade. Começou plantando muito bem soja, milho, trigo, tudo, de repente perdeu um pouquinho de tração, tá certo? E aí pegou tração de novo, né? Então, assim, não vejo, por enquanto, nenhum grande problema. O cenário climático é um cenário neutro, por enquanto, sinalizando uma laninha, você falou muito bem, para a nossa próxima safra, ou seja, o inverso do que nós vimos. Não parece, por enquanto, uma laninha forte, não é essa a nossa hipótese básica, então, não convém também exagerar, nesse momento, a laninha vai secar o sul, chover demais no cerrado e tal. Mas é uma laninha, sabe, meio, parece um pouco mais fraca, pelo menos por enquanto. Então, é muito difícil o mercado apostar contra uma safra do hemisfério norte num ambiente neutro. Neutro quer dizer dentro da média, os modelos não conseguem prever, ó, vai ter uma seca gigante, não sei aonde e tal. Tem aí duas coisas acontecendo, climáticas importantes, uma no trigo, né? A gente está vendo um problema sério na Rússia, ninguém sabe exatamente o tamanho, mas é capaz de, os russos perderem aí 10% da safra deles. A Rússia é a maior exportadora de trigo do mundo, né, quase um quarto da exportação de trigo. A Ucrânia também está apanhando ali, né, nas áreas produtivas também, está seco, frio. E são outros aí, 11% do comércio mundial, se somos dois, dá mais de um terço do comércio de trigo, por isso que o trigo subiu bastante. Nós temos aqui dentro, eu estou achando muito difícil ter uma área normal de plantio de trigo no Rio Grande do Sul, então provavelmente a oferta, nós vamos ter que importar mais trigo e aí o preço já está mais alto e tal. E tem uma discussão sobre o clima no Vietnã, que tem afetado o café robusta principalmente, né? Então, tem a hora mais seco aí, chove um pouco a florada, né, os caras dizem, ah, vai ser um pouco melhor, aí cai o peso ali a pouco, ó, está péssimo e a gente está vendo uma enorme volatilidade do peso do café, mas eu acho que o café vai ficar um degrau acima do que estava no ano passado. Mas são as duas coisas climáticas que eu consigo mapear no que está acontecendo no Hemisfério Norte, mas eu hoje não estou conseguindo fazer uma aposta assim clara de coisas muito maiores. Então, na nossa cabeça, eu não estou com altas expectativas de melhorias de preço muito significativas de grãos, tá? O trigo já veio, a soja para mim é estável, agora o milho aí tem um ponto interessante. Eu estou um pouco mais otimista do que eu tenho ouvido aí no mercado, porque nós temos uma produção menor de milho esse ano, talvez 14 milhões de toneladas, e estamos vendo um aumento importante do consumo de milho para a etanol, que a gente projeta aí um crescimento de 3 a 4 milhões de toneladas esse ano. Mas a indústria de carnes, né, principalmente frango, a gente percebe uma movimentação de um alojamento que vem crescendo. E frango de corte é quase metade do consumo de milho do Brasil, se eu extrair aí o etanol, até passo um pouco disso. Então, eu entendo que o Brasil vai sinalizar, já está sinalizando para o mundo, que talvez reduza as suas exportações, que no ano passado foram recordes, 55 milhões de toneladas, talvez esse ano, 35, 38, e isso eu acho importante, e acho que o preço do milho tem o potencial de acontecer igual ao ano passado. Entra a safrinha agora, ele gera uma pressão para baixo, aí a gente exporta, né, e vai ter que exportar menos milho para ter o mesmo efeito de escassez no mercado interno. Então, acho que nós vamos ver um ciclo de preço semelhante ao do ano passado, com um potencial de alta um pouco mais forte, eu acho. Principalmente fora do Mato Grosso. O Mato Grosso deve colher uma safrinha muito boa, e aí pressiona um pouco mais e tal, mas nos demais mercados, a minha conta, pelo menos, está bem mais apertada. A gente estava falando sobre a safra de grãos, né, você fez esses comentários, que acho que nem vai ter tanto impacto. Acaba que mesmo com essa questão do sul, ou se outra região tivesse alguma influência, mas agora sobre a questão do sul, no caso do mercado de grãos, até que em relação à oferta, o Brasil consegue se ajustar, né? Porque tem espaço para crescimento também. Então, havendo um déficit na oferta ali, vindo do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado importante na produção de grãos, mas ainda o país tem uma capacidade de manter aquela oferta com outras regiões, o produtor tomando a decisão até com base no preço. Se é que essa redução venha ainda interferir de alguma forma em preços mais elevados, ficaria mais atraente. Então, acho que no caso de grãos, falando de oferta, realmente não é um problema, né, que tem como o mercado se ajustar. Você entrou na questão do café e do trigo. Trigo, realmente, quando começou o conflito também foi uma cultura bastante impactada, né, pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, por conta da redução da oferta, e essa sinalização sua de que a gente pode ter aí algum problema novamente. E no caso de café, que já vinha com esse aquecimento nos preços, e agora um outro problema que pode contribuir para manter os preços elevados, no caso do Brasil, de Conilon e das regiões que produzem robusta. E o café também acaba sendo um mercado que ele tem passado por um incremento de preços, mas as custas de perda de produção, o que é muito ruim para o produtor. Verdade. Porque vários anos em que há perda, muitos deles, o produtor só descobre a perda na qualidade. Então, acaba que nem sempre esse incremento de preços é sentido pelo produtor, mas foi bom ter essa informação que você trouxe, e aí poder ter um cenário aí de preços, segurando preços. E a nossa safra não é tão ruim, né? Só um pontinho, Natália, que acho importante, e obviamente a gente torce para que isso não aconteça, tá? Mas os meteores estão dizendo que nós vamos ter novas ondas de frentes frias, não necessariamente vão atingir o sul de Minas, etc., mas como o mercado já está meio nervoso, qualquer cheiro de geada que a gente pode ter muito mais volatilidade, porque aí comprometeria a safra próxima brasileira, aí é um jogo completamente diferente, né? Então, você já teria os dois principais produtores do mundo, né? Vietnã e Brasil, claro, Vietnã muito mais robusta e tal, com algum tipo de problema de safra. Porque, por enquanto, o mercado está lendo, a safra brasileira é boa, não tem nada para eu apostar contra a próxima safra muito significativa, a não ser, o que você muito bem mencionou, um eventual problema climático, como apareceu, quando deu aquela pancada no preço. Então, eu vejo um cenário interessante para café, no sentido, eu já tenho uma certa garantia de um bom preço, tá? E eu espero que as geadas, né? Mas, enfim, acho que talvez para o produtor de café apareçam oportunidades de fixação, de venda, com eventuais, usar o termo aí do mercado dos calis, né? De preço, que podem aparecer. E aí tem uma boa notícia, que a gente até falou no nosso último episódio aqui do Ousso Agro, que é sobre essa questão de fixação. Então, agora teve uma alteração da B3, né? Com um novo formador de preço para o contrato de café arábica. E a B3 deve lançar o contrato de café Corilon, que vai ser bem positivo para o setor que está passando por esse momento. Mas, é sempre importante que o produtor tenha uma ferramenta para fazer a sua venda futura e travar uma parte da sua produção. Então, vai ser algo bem positivo. Vamos ver ainda como vai se comportar, mas é uma ferramenta. Concordo. Mas, pegando esse assunto da questão de proteção, né? De trava de preço, eu queria que você trouxesse a sua visão em relação ao que você acredita que o produtor tem considerado para todos os mercados que tem, né? No Brasil, que eles usam o mercado futuro ou de opções, no caso de grãos. Então, uma análise geral, né? Da evolução dos preços, então queda o ano passado, agora segurando um pouco mais. E como você tem visto o comportamento dos produtores brasileiros para essa trava, seja de atividades agrícolas ou no caso do boi também, que é um contrato bastante expressivo? Natalia, é uma coisa assim... A gente vai ficando mais velho, né? Vai vendo muitas coisas se repetirem na nossa história, né? E, às vezes, a gente fica meio chateado, né? Ainda mais quem trabalha com economia agrícola e tal. Essas últimas duas safras foram safras muito pouco protegidas, né? Historicamente, a gente viu uma proteção baixa, um nível de vendas antecipadas baixo, etc. Relativamente ao tamanho da safra. Na verdade, o que eu acho que aconteceu, e hoje, fazendo palestra, rodando no Brasil, eu percebo com muita clareza, né? Aquele ciclo de alta que veio, quem vendeu antecipado, ficou com um gostinho azedo de... podia ter ganho mais, né? E aí, os dois anos de alta, essa verdade se repetiu, e aí, eu acho que a turma veio tirando o pé um pouco da proteção. Justamente quando os preços inverteram, né? E isso não deixa de ser um pouco decepcionante, porque eu acho que, assim, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional, vendo e acompanhando grupos por um longo período de tempo, uma coisa que eu costumo dizer, né? Se tem uma coisa que eu tenho orgulho da minha vida profissional, né? É que as pessoas confiam na gente para o ponto de mostrar a sua intimidade, seus números, e a gente ajuda na tomada de decisão de muita coisa. Quem vence no longo prazo é quem protege custos. Isso é o máximo. Pode acertar um ano, errar outro e tal, mas a proteção de... A regularidade, né? A regularidade é a coisa mais... 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 Porque o mercado é estruturalmente volátil, eu posso até elaborar por que cada vez é mais volátil, etc., mas isso não vem ao caso. É impossível você prever, se tem choques aleatórios que... Mas a gente vê momentos de excelente troca, relação... Por exemplo, agora eu vejo, a gente passou por um momento... Está passando um momento bom de troca. Então, as ferramentas de fixação, elas são ferramentas muito importantes. Não precisa vender tudo, nem deve. Até porque você não sabe se vai colher tudo, se você vai perder a chance de ter uma alta, mas existem ferramentas que permitem você até aproveitar da alta. A gente vê que isso tem que cada vez mais estar presente na sua estratégia de comercialização. E eu, particularmente, sou um fervoroso defensor de proteger os custos. Então, não foram bons anos nessa direção. O produtor estava muito pouco, protegeu muito pouco, trocou muito pouco. E eu acho que agora a gente vai ver o contrário, vai começar a ver de novo. Mas os ciclos brasileiros estão sendo muito regulares, assim, no seguinte sentido. Normalmente vem dois, três anos muito bons, depois vai vir uma acomodação de preços. Então, a gente tem que estar sempre, mais ou menos, protegendo. Então, eu vejo, eu vejo, assim, essas coisas novas são fundamentais. Só um ponto, só antes de você comentar, eu acho só a questão do boi, o indicador de boi é uma preocupação. A pecuária bovina precisa de proteção mais longa. Eu acho que esse contrato, historicamente, vem perdendo liquidez. A nossa pecuária é muito grande. Isso é uma das coisas, assim, estruturais de economia agrícola que me preocupa do Brasil. Sabe, a gente, infelizmente, o indicador do boi, ele perdeu tração e deveria ter acontecido o contrário. Ele ter tomado volume, porque a pecuária está crescendo, é o maior abate da história do Brasil, que nós estamos vendo. São volumes muito importantes, muito expressivos. Eu gostaria de ter um contrato longo. Quando eu comprar a Biseu, eu vou matar só no ano que vem, eu gostaria de poder operar o mercado, etc. Não, não tema, né? O mercado está muito curto, eu não consigo alongar. Então, para aquelas consultorias que eu presto, que a gente monta estratégias de proteção, etc., tem sido muito desafiador. Claro que para o confinamento, está dentro de um... Sabe, você consegue enquadrar, tal, mas eu sinto muito mais tranquilidade em outros mercados, que eu posso trabalhar mais longo, pensar o ano que vem, etc., do que o mercado... Então, espero que a gente consiga desenvolver mais esse mercado futuro de boi de novo. E você acredita que isso faz parte de uma evolução do contrato e do mercado de boi? Ou que ela poderia ser mais acelerada? Porque realmente isso é uma realidade do setor, precisar mais longo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de um volume de agentes no mercado operando nesse mesmo contrato. Tem esse impasse, né? Como é que eu... Se eu não tenho liquidez, ninguém entra. Se ninguém entra, eu não tenho liquidez, né? Por onde começar, né? Mas, realmente, tem que ter uma evolução. Eu, assim, meu olhar é o seguinte... Eu acho que o indicador foi perdendo confiança dos atores, né? Você conversa com os frigoríficos, eles acham que o contrato não representa adequadamente o preço que ele paga. Você conversa com os produtores, eu acho exatamente o contrário. Quando você tem esse tipo de dúvida no funcionamento de um indicador, ele não ganha liquidez. Porque, no fundo, você não consegue se sentir representado naqueles preços, tá certo? Então, eu vejo aí um desafio mesmo de trazer e repensar um pouco a credibilidade e a confiança nesse indicador para que ele ganhe volume, né? Ele ganhe volume. A gente tem outros problemas acontecendo, né? Você tem praças muito diferentes, você tem diferenciais de preço muito grandes entre os estados, a gente tem uma série de situações que, às vezes, uma referência não serve para o meu mundo, né? Então, tem um monte de complexidades, né? Um tema muito técnico, etc. Mas, assim, olhando friamente, falando de um jeito bem objetivo, eu acho que o contrato foi perdendo confiança, né? E isso foi diminuindo tanto... E, assim, quanto mais longo, mais difícil ainda estabelecer relações, tá certo? Porque mais imprevisível é a futura, tá certo? Eu preciso ter uma cadeia mais alongada para eu conseguir também... Então, isso passa, Natália. Eu acho assim... Quem é que está comprando a carne brasileira? Está comprando à vista? Ou está já querendo um contrato de 10 meses para frente, um ano para frente? Isso não existe muito em carne bovina. Existe em soja, tá certo? Não precisa de gente que já está olhando lá na frente para o meu suprimento, o país, a China, não sei o quê. Não é verdade no mercado de bovina. Então, também é essa outra característica da cadeia. Eu acho que, na medida que a gente for participando mais do mercado internacional, os compradores vão querer alongar. E isso vai ajudar os frigoríficos a quererem alongar e ter uma certa garantia de preço mais para frente. Só que, de novo, é preciso confiar que aquela sinalização de preços ela é condizente com o que eu acredito que é. Tá certo? Não tem uma distorção de preço que eu não vou conseguir me proteger ali. Então, acho que esse é o principal desafio nosso hoje. É, dá para ver que precisa de uma calibragem. Isso já aconteceu com outros setores também. O caso do café, de um momento achar que aquela qualidade, aquele padrão não era o que o setor queria, porque exportava muito café de melhor qualidade. Então, houve um ajuste no contrato também, perdeu a liquidez no tempo. Tem vários contratos que eles passam por essa transição, né? E dá para ver que, no caso do BOE, não é um fator. É, uma combinação. Então, assim, são vários fatores e acaba que essa também é a função do mercado futuro, né? Exato. Tem que representar para ter uma formação. Representar a realidade daquele ativo, né? E no caso do BOE, você deixou bem claro essa oportunidade aí de um avanço no contrato. Mas também acho que a gente não pode eliminar a importância de que cada vez mais esses agentes participem, né? E para o produtor que precisa de uma proteção, ele ainda utilizar, se realmente fizer sentido... Previsa direto, faz sentido, tem que ter... Quem confina, eu acho que, assim, é fundamental estar bem protegido. É um negócio de risco maior, tá? Então, assim, sem dúvida, é uma ferramenta que a gente usa, acho importante, tem que continuar. Mas, de novo, assim, das grandes culturas que a gente consegue fazer proteção, o BOE é o que eu queria que fosse mais longo e que a gente tem menos possibilidade. Aqui na CNA também tem uma atuação, né? Da Comissão Nacional de Pecuária de Bovinocultura de Corte para essa discussão com demais agentes do setor para algum refinamento nesse contrato do BOE. Muito importante. Ainda continuando sobre pecuária, Alexandre, mas a gente já está quase chegando ao final também, você comentou sobre o ciclo, né? De algumas culturas de preço e produção. Tem a questão do ciclo pecuário também, o abate que a gente vê até pelo próprio dado do IBGE de primeiro trimestre, que o pessoal mais tem acesso ainda de uma elevação no abate no primeiro trimestre comparado ao ano anterior. Então, ainda está acontecendo essa entrada de oferta maior no mercado de BOE. Eu queria que você comentasse um pouco sobre qual a sua visão, os cenários que deve ter para frente aí para o mercado de BOE. Natalia, eu vou errar feio esse ano no número de abate total e de fêmeas, tá? É uma barbaridade o que está acontecendo, tá? Não tem precedente histórico. É o maior abate da nossa história. O volume de gado que está vindo para abate é impressionante. E não estou exagerando, estou fazendo... Está crescendo 30% no ano. Já matamos mais de 2 milhões de cabeças nos primeiros 4 meses do que... Quase isso, do que o ano passado, tá? Eu projetar... Ó, ano passado, para que todos os ouvintes tenham, assim, uma leitura, o Brasil matou aí... Abateu 34 milhões de cabeças total e 14 milhões de fêmeas. Eu projetava 35 e pouquinho esse ano com 15 e pouquinho de fêmeas. Milhões de cabeças. E é capaz disso chegar perto de 37. Não duvido hoje. Que vai ser o maior abate da história. E de fêmeas, não sei se não bate aí 16 e meio, 17 milhões de cabeças. Então, é um ciclo de oferta gigante. Eu tenho falado muito em eventos com pecuaristas. Eu sou pecuarista, né? E, assim, a minha surpresa é por que que não caiu mais o boi, né? Sabe, eu sei que caiu, tá difícil a situação, também vendo o boi. É um negócio impressionante, porque não caiu mais. E a resposta para isso são duas, né? Mais importante, eu acho, o mercado interno. O mercado interno absorveu 100 grandes quedas de preço no atacado e menos ainda no varejo, porque o varejo tá com maior margem da história aí nos primeiros meses desse ano. É, também surpreendente. Outra história difícil da gente compreender. Eu ia até falar sobre isso, né? O preço do boi caindo, caindo, mas a gente não vê para o consumidor final. Não, para o consumidor caiu muito menos. A gente faz uma conta, pega alguns cortes, que a gente tem acompanhamento diário no varejo paulistano e divide pelo preço da carcaça no atacado. É a maior margem que eu já vi na minha vida. Janeiro e fevereiro, que são meses fracos. Ou seja, o varejo tá conseguindo pôr um preço. O que significa que o mercado interno está aquecido. Atalhar, essa é para mim a mensagem principal. Segundo ponto, nós estamos crescendo quase 40% de exportação. Tudo bem que ano passado teve aquele episódio da China, então a taxa é muito alta, mas foi um mês atípico, né? Ali quando teve aquele problema de exportação chinês. Mas, de qualquer maneira, estamos batendo também recordes aí de exportação de carne bovina e recordes de consumo. O abate de fêmeas é tão alto que me parece que o ciclo tenderá a virar em 25. Certo? A gente começa a ter menos oferta de bezerros, os bezerros tenderão a subir de preços e isso vai estimular o pecuarista de cria a reter mais fêmeas. Já é o ano da pancada de preços, acho que ainda não, acho que é mais para 26, mas 25 começa a mudar o cenário. E o outro ponto só, eu sei que o tempo está apertado, mas que eu acho super importante, é que os Estados Unidos estão do lado oposto. Se nós estamos fazendo o maior abate da nossa história, os Estados Unidos estão indo para o menor abate da história deles. É a menor produção de carne. O governo americano, o USDA, soltou um relatório agora, nesse último mês, dizendo que o ano que vem vai produzir uns 1,4 milhões de toneladas de carne bovina, sendo que há dois anos atrás eles chegaram perto de 12,9 milhões de toneladas. Então, é uma queda brutal no maior produtor de carne bovina do mundo. Isso pode, de alguma forma, estar influenciando essa não, também, não redução mais significativa do preço? Eu acho que sim, porque isso ajuda a tirar a carne do Brasil. Hoje, o que nós estamos... Infelizmente, existe uma cota para exportar carne para os Estados Unidos que é muito pequena para o volume do Brasil. E nós já cumprimos essa cota em janeiro. Mas para você ver como é que tem um diferencial de preço tão absurdo entre o Brasil e os Estados Unidos, nós estamos pagando 24% de tarifa extra-cota e mandando carne, porque compensa. Mas o que eu acho importante a gente acompanhar é que, então, eu não consigo entrar diretamente nos Estados Unidos, então, como é que o mercado vai funcionando? Primeira coisa, os mexicanos, que são importadores de carne americana, eles estão mandando bezerros para os Estados Unidos, porque, gente, bezerro nos Estados Unidos chegou a 7,30 dólares o quilo. Dependendo da praça que a gente olha o preço de bezerro no Brasil, é quase quatro vezes mais o preço do bezerro brasileiro. É uma bárbaria. Nunca teve uma dispersão tão grande. E acontece o mesmo com o México. Então, ele manda bezerro para os Estados Unidos, diminui a produção interna do México, tem menos capacidade de importar carne americana e eles começam a importar carne nossa. Então, assim, Natália, eu acho que os Estados Unidos, lentamente, ele vai abrindo o mercado internacional e os países que importam carne nos Estados Unidos vão percebendo que vão ficar esse ano, talvez o pró e o outro, eu acho, sem carne. Por isso que a gente acredita que nós vamos ter novas aberturas de mercado para o Brasil, porque é de onde vai ter que tirar a carne, não sei, na Austrália também, que a oferta está boa, mas também não tem grande capacidade de resposta para crescer muito mais. Então, eu vejo um cenário construtivo para a pecuária, não esse ano. O pessoal, depois vai me criticar, que parece que você está... Não, eu sou pecuarista, eu sei o que está acontecendo e tal. E insisto, tem um abate muito forte e ainda tem muito gado para vir a mercado. Então, eu não estou vendo nada muito brilhante para esse ano, não, mas quando eu olho os fundamentos de mercado, eu vejo muito construtivo o cenário para os próximos anos. E tendo essa virada do ciclo em 2025 que você falou, a gente começa a ter de novo uma valorização nos preços e o que você acredita que vai acontecer com a questão de consumo? Eu sei que está longe, mas considerando que hoje que está caindo, a margem ficou com o varejo, então não caiu para o consumidor e depois a gente vai ter uma valorização sim. E aí parece que sempre vai vir aquela culpa de que o preço da carne está caro porque o produtor está vendendo mais, né? E aí, às vezes, o consumidor também não consegue absorver, tanto que... Natalia, vai acontecer o que aconteceu no último ciclo. Lá fora, a carne vale muito mais do que aqui dentro. E o consumidor lá fora tem mais renda do que o consumidor brasileiro. Então, é um processo. Toda vez que vai aparecendo mais escassez de oferta no mercado internacional, vai pagando mais, a carne vai subindo em dólar e o consumidor que pode pagar vai pagando mais e vai encarecendo a carne para nós brasileiros. Provavelmente o varejo vai perder um pedaço dessa margem, absurda, porque começa a subir a carne, quando ele tenta repassar, o consumidor diz, olha, não aguento esse repasse, começa a diminuir o volume que ele vende, mas no final acaba caindo o consumo per capita do brasileiro. Vem acontecendo isso sistematicamente, nos últimos 30 anos, se vocês quiserem acompanhar isso, né? 20, vai, 30 a gente exportava muito pouco lá atrás. Mas também nos ciclos pecuários lá atrás, a mesma coisa, a hora que o ciclo cresce a oferta, come mais carne bovina, a hora que diminui, come menos. Agora a gente tem uma conexão com o resto do mundo, então esses ciclos são... Só que assim, é o que é. E o que acontece é, por outro lado também, a nossa produção vem crescendo, né, Natalia? Por quê? Porque a gente cada vez vai produzindo de maneira mais eficiente, produz mais, então você tem o ciclo, mas a oferta é muito boa, tá? Mas a gente tem que se preparar para esse movimento. O consumidor brasileiro vai ter que substituir, aí o que ele fez na última vez? Comprou mais frango, comprou mais suíno, nós estamos vivendo um momento muito bom para ovos, né, virou um assunto interessantíssimo, né? A proteína que mais cresceu o consumo foi ovo. E provavelmente, conforme a renda vai melhorando, o leite, derivados lácteos e tal, que esses últimos anos não se mostraram um mercado muito dinâmico, não, tá? Mas há um efeito de substituição de proteínas toda vez que a carne bovina tende a subir. E eu acho que é o que vai acontecer nos próximos anos. Alexandre, só para a gente fechar, eu queria saber, assim, o que você vê de potencial? qual setor você vê um potencial, uma oportunidade muito grande no Brasil, já que o agro é muito dinâmico e a gente vê coisas surgindo em regiões diferentes, enfim, por conta de desafios, o que você acredita que tenha um potencial, um ambiente, um espaço para crescimento? Olha, sem dúvida, o nosso papel como fornecedor de grãos e carnes vai continuar e vai continuar crescendo, né? Não é isso no curto prazo, tá certo? Mas é uma tendência de longo prazo, tá? Então, isso, eu creio que esse é o nosso maior papel. Nós somos hoje muito grandes em açúcar, nós somos gigantes em quase tudo. Estamos crescendo absurdamente em celulose, é uma transformação radical no Mato Grosso do Sul e a presença brasileira nesse mercado é absurdamente crescente. Mas nesse momento, Natália, assim, se fosse escolher uma cadeia que o Brasil é muito representativo e que está sob um choque de oferta absurda, é laranja. Nós temos, por razões aí do greening, por razões climáticas, nossa safra vai cair quase 70 milhões de caixas, já não era uma safra grande, a Flórida, as provisões são manter aí 18 milhões de caixas, a Flórida já foram 240 milhões de caixas de produção no passado e a gente tem, talvez, o maior choque de oferta, a menor oferta em décadas. No negócio de laranja, os preços estão absurdamente altos e há uma dúvida, uma incógnita no mercado mundial de suco, como é que você vai recuperar essa oferta. Porque é desafiador tomar decisão no Brasil que se você ficar nas mesmas regiões que o greening vem atacando, o risco continua. Então, provavelmente, a gente tem que ir para outras geografias, talvez Minas, talvez Hotel Nordeste, não sei, só que a estrutura de esmagamento também tem que ter um mínimo de volume. Toda a cadeia produtiva que precisa ter tempo de se estruturar. A gente começa a ver movimento no Mato Grosso do Sul de plantar laranja, então, assim, tem um grande ponto de interrogação, mas me parece que demora alguns anos para a gente conseguir ter alguma reversão nisso. Enquanto isso, os outros sucos estão ganhando espaço, maçã, uva, enfim, porque é um assunto muito grande. É claro, uma cadeia muito menor do que grãos, mas das grandes cadeias que o Brasil tem presença no mercado global, 80% do comércio mundial, eu acho que esse é o maior desequilíbrio que existe hoje no mundo, é a questão de laranja, suco de laranja. E pelo tempo que você falou que pode ser tempo, investimentos que precisam ser feitos para ou mudança de região, ou estrutura da indústria mesmo, como você bem disse, parece que a gente fica com um potencial que o Brasil também pode aproveitar, que é na parte de, se for suco, de outras frutas, que também tem de norte, nordeste, né? Norte, nordeste, a sul do país. É um momento muito impressionante, para quem analisa esse mercado, acompanha há algum tempo, eu achava que ia acontecer algo nessa direção, mas é muito mais forte, e evidentemente o avanço do greening é o principal motor dessa redução de oferta. Sim, bom, Alexandre, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente no podcast O Suagro, você trouxe muitos pontos de outros países que mostram que realmente hoje estamos no mundo globalizado e a importância de o produtor também acompanhar o mercado em que ele está, não só brasileiro, né? Do lado do consumidor ou da imprensa, a gente também sempre recebe muito questionamento ou a gente vê informações achando que tudo é culpa do Brasil, né? Já que nós produzimos tanta coisa, se o preço sobe, se falta um pouco de oferta, é como se fosse só por questão relacionada à produção brasileira e aqui por esse episódio a gente vê que não, que tem fatores globais de trigo, de preço, de insumo, de juros, enfim, que afetam esses mercados, esse preço e a decisão do produtor sempre desafiadora de se ele aumenta investimentos, se ele mantém a produção, enfim, foi muito interessante ter você. Obrigada. pelas informações. Imagina. Obrigado, eu queria só fazer uma observação, acho muito rico o seu trabalho, o trabalho de vocês da CNA, eu tenho percebido que a gente tem na imprensa especializada, circulam muitos números, etc., e análise, e normalmente há um viés de querer falar o que o produtor quer ouvir, quero deixar essa mensagem. e o produtor sempre acredita que o preço vai subir, que as coisas são lá, e cria um tipo de leitura que às vezes não são condizentes com os fatos e com os números. Então, acho que o seu programa, o trabalho de vocês é absolutamente fundamental para trazer números confiáveis, quer dizer, ninguém tem bola de cristal, ninguém é perfeito, mas é muito fácil você distorcer certas informações e criar cenários em cima de coisas que são menos sustentadas por números e eu, enfim, acho que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho e para mim é um prazer estar aqui e poder de alguma maneira debater e discutir os momentos econômicos do agro. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, Alexandre, mais uma vez. Vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.